É pessoal, essa foi a run de Super Smash Bros Pelo Runner LD A próxima run vai ser de Super Bomberman R Pelo Runner Rungell Ou Rungello Acho que é Rungell Desculpa se eu falei errado Jogando a categoria Story Beginner, normal, no console No caso no Nintendo Switch E o Rungell é o atual WR dessa categoria Nos comentários do Regis Que é o segundo lugar Vamos lá, vamos lá, vai ser Valeu você, OLT, você que é 10, mano, tamo junto. Também gostaria de falar sobre as doações, todas as doações vão direto para Médicos Sem Fronteiras, nada vai passar por nós, pelos staff, vai direto para eles, quem quiser doar, é só digitar no chat exclamação doar. E a Médicos Sem Fronteiras é uma organização internacional, não governamental, e sem fins lucrativos, eles oferecem ajuda médica a população em situações de emergência, como agora em pandemias, conflitos, catástrofes, epidemias, fome e exclusão social. Médicos Sem Fronteiras Vocês estão animados para o run de Super Bomberman R? Eu estou muito animado Nunca tinha visto a run, mas agora estou muito animadíssimo para conhecê-la, ainda mais vindo de um runner de WR E também digam para mim quais runs vocês estão mais esperando Quem não sabe as runs que vai acontecer, é só dar exclamação agenda Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto